Bora fazer parte da mudança. Vitória do povo. Com Bolsonaro, o Brasil retomou o crescimento, combatendo a corrupção e fortalecendo programas para preservar empregos e não deixar a economia parar. O PIB subiu. E agora é hora de continuar a crescer. Investir no nosso país é investir em um futuro de liberdade, democracia e prosperidade. Para a nossa gente transformar o país. Pelo bem do Brasil, vote 22.